E agora sim os detalhes da Expo 2019 que foi lançada hoje pela manhã. A primeira novidade é a duração da feira, que passa de 11 para 10 dias. Segundo os organizadores, sem nenhum prejuízo no número de visitantes e no volume de negociações. O nosso público visitante é o mesmo. Se você espicha o prazo, ele deixa para vir amanhã. Na verdade, não oscila nada. Isso pode fazer a tentativa de fazer em um dia menos, mais em menos tempo. Nos últimos anos, o número de visitantes tem se mantido na média de 550 mil pessoas durante a Expo. Já o volume de negociações cresce a cada ano. Em 2018, a movimentação financeira total foi de 684 milhões de reais em negócios. Para esse ano, a expectativa é superar esse resultado. Hoje, se você ver as pessoas de novo voltando, procurando para investir, para melhorar, esse clima de otimismo, acho que vai nos ajudar muito aqui. Eu acho que não tem espaço para grande salto, para aumentar as 50%, isso não vai, é óbvio. Nós chegamos muito perto do limite. Mas eu acho que ter um 10, entre 5 e 10, é um número interessante. Este espaço vai abrigar uma outra novidade, a Expo Cultura. Aqui será montado o Palco 2, com apresentações alternativas todos os dias. O espaço vai ficar sob a responsabilidade da RIC TV Londrina. A Expo Cultura vai ter lounge e local para entrevistas, que vai ser usado também pelos apresentadores. Sérgio Mendes e Rose Machado. Eles vão transmitir boletins direto da Expo Londrina para o programa RIC Rural. Para nós vai ser um desafio, mas por outro lado, a gente está empolgadíssimos com essa novidade, que a gente vai poder se aproximar muito mais com o nosso telespectador, com o nosso público, com o público da Rural. Acredito que é um momento muito importante para a gente poder trazer todas essas pessoas que fazem parte da cultura e, ao mesmo tempo, a gente também trabalhar com o entretenimento dentro desse palco. Essa parceria, nós sempre estivemos presentes na Expo Londrina. A gente acredita muito nesse evento. É um evento da cidade, um evento nacionalmente reconhecido. E, ao mesmo tempo, a RIC TV também vem fazendo parte de toda essa história dentro da nossa área de cobertura. Então, nós não podíamos deixar essa oportunidade de não unir as duas forças e realmente fazermos da Expo Cultura um evento fantástico, participando da Expo Londrina. A agenda de shows este ano inclui os sertanejos, que são o carro-chefe, música eletrônica e funk. Como sempre, os animais devem ser as grandes estrelas da exposição. Uma pesquisa feita pela Sociedade Rural mostrou que eles são a atração que os visitantes mais gostam. Este ano, a previsão é receber um número parecido com o de 2018, com 9 mil animais de 90 raças diferentes. O destaque é para a participação dos ovinos, que subiu de 300 animais para 1.205 anos. A agenda técnica da Expo também é importante. São mais de 120 eventos programados, como palestras, cursos e simpósios. Até uns 5, 6 anos atrás, a gente praticamente procurava as pessoas para estarem trazendo eventos técnicos para a exposição, dentro da exposição. Este ano, os nossos recintos já estão esgotados. O tamanho é o número de procura que se tem.